Essa canção chama mama, mamãe Mas eu só canto pra mim Eu não sabia o que eu ia dizer Mas gostei dela assim Assim que eu canto na hora do banho Que eu canto para dormir Tudo que eu fiz pra mamãe Eu que agora eu canto sozinho pra mim Mamã, mamãe, eu amo a mamãe Mamã, mamãe, eu amo a mamãe É só assim que eu sei fazer Essa é a canção que eu canto baixinho Pra mim, pra você Esta canção chama mama, mamãe Mas eu só canto pra mim Eu não sabia o que eu ia dizer Mas gostei dela assim Assim que eu canto na hora do banho Que eu canto para dormir Tudo que eu fiz pra mamãe Eu que agora eu canto sozinho pra mim Mamã, mamãe, eu amo a mamãe Mamã, mamãe, eu amo a mamãe É só assim que eu sei fazer Esta é a canção que eu canto baixinho Pra mim, pra você É só assim que eu sei fazer Esta é a canção que eu canto baixinho Pra mim, pra você Pra mim, pra você Pra mim, pra você Pra mim, pra você Legenda Adriana Zanotto